O tema que nós vamos tratar tem a ver com esse problema que eu acabei de passar pra vocês. Que é a questão de... Tem problemas no mundo real em que eu quero... Deixa eu apagar a outra luz aqui, pra ficar um pouco melhor. Então tem problemas no mundo real em que eu quero... Investigar ou alterar o meu próprio programa em tempo de processamento, certo? Então essa área é uma área bastante arrojada da programação, tá certo? Bastante gente investe nela, a gente vai ver exemplos práticos. E é uma área em que você trabalha com o que a gente chamaria de metaprogramação em geral, certo? Mas no caso de orientação a objeto, especificamente, a gente está falando de metamodelos e metaclasses. Então a aula vai concentrar três coisas que estão relacionadas. Metaclasse, reflexão e anotação. A gente vai começar com o conceito de metaclasse, que é um conceito fundamental pra você entender tudo. Seria muito importante se vocês prestassem atenção e tentassem interagir comigo nesse conceito, porque ele é um conceito que exige um nível de abstração bem grande, tá? Ele dá um nó na cabeça da gente. Que é o conceito de metaclasse. O que é uma metaclasse? Bom, pra entender o conceito de metaclasse, você tem que entender que as linguagens orientadas a objetos modernas, elas separam o metamodelo do modelo. E não só, no fundo, não é só na programação que isso acontece, tá? Depois eu falei pra vocês que eu vou botar material adicional sobre ontologias. E aí vocês vão ver que na área de dados, na ontologia e na web semântica, a gente também trabalha muito com metamodelo. A ideia de metamodelo está influenciando várias áreas da computação. Tá? Qual a ideia do metamodelo? A ideia é que existem dois conjuntos de classes dentro da sua linguagem. Um conjunto de classes é o que a gente chama de metamodelo, onde estão as metaclasses, certo? E o que vem a ser uma metaclasse? Uma metaclasse é uma classe. É uma classe. Só que a instância da metaclasse é uma classe, certo? Então, uma metaclasse é uma classe que define classes, tá? É uma classe cujas instâncias são classes. Em Java, especificamente em Java, a metaclasse do Java se chama class. Então existe uma classe em Java cujo nome é class. Mas que classe é essa? É uma metaclasse. Todas as classes do seu software são instâncias de classe. Mas André, você está falando que elas são herdeiras? Não. Elas não são herdeiras. Não estou falando de herança, certo? Elas não são herdeiras. Elas são instâncias da metaclasse. Então, aí você vai ver a sua classe em duas esferas diferentes. Na esfera do metamodelo, a sua classe é um objeto, certo? Que é a instância da metaclasse. Toda vez que eu dou um new em Java, não, new não, desculpa. Toda vez que eu declaro um class em Java, public class, o quê? Eu estou instanciando uma classe que é a instância de uma metaclasse, certo? Isso no metamodelo. E no modelo, ela é uma classe. Tá? Vocês entenderam a ideia das duas esferas aí? Daqui a pouco, a gente vai entender na prática por que é necessário fazer isso. Isso é meio filosófico, na verdade. E quando eu falo filosófico, eu não estou brincando, não. Essa história vem da filosofia mesmo. Eu tenho uma aula sobre ontologias, falando sobre metaclasse, se vocês assistirem, mas é interessante. Dá um não na cabeça do cidadão. Alguma dúvida até aí? Não? Bom. Mas, em geral, as linguagens que fazem isso também têm um objeto genérico que representa todos os objetos. Certo? Então, é o seguinte. A metaclasse, certo? tem como instância um objeto genérico. Certo? Esse objeto genérico, ele é uma classe. Se ele é instância da metaclasse, concorda? Ele é uma classe. Tudo bem? meio louco isso, né? Em Java, este objeto genérico se chama object. Certo? Então, object é um objeto genérico que é a instância da metaclasse class. Certo? Object também é uma classe. Então, existe uma classe em Java chamada object. Certo? Chamada object. Existe uma classe chamada object. O que acontece? Como object também é uma classe, como é que eles têm resolvido isso? Para simplificar o processo, ou complicar, não sei, depende do ponto de vista, todas as classes que você criar são herdeiras de object. Todas. Certo? E como object é uma instância da metaclasse, a sua classe, que é herdeira de object, também é uma instância da metaclasse. Ficou meio louco, né? Bom, então, olha só, gente, o que que me ajuda o fato de que todas as classes são herdeiras da classe object? O que que me ajuda isso? Hã? Tem, mas eu estou interessado em outra coisa. Quando eu falo, eu falo, hã? Ele tem métodos que eu posso usar na metaclasse, eu vou mostrar isso. Mas tem uma outra vantagem importante. Qual é a outra vantagem importante? Por exemplo, eu quero fazer um método, eu quero fazer alguma coisa que recebe um objeto de qualquer classe. Certo? Ou eu quero fazer um vetor que guarda objetos de qualquer classe. Certo? Eu declaro esse cara como object. Certo? Por que eu declaro ele como object? Porque todas as classes são herdeiras de object. Certo? Como todas as classes são herdeiras de object, e vale aquela regra que se você declara numa superclasse, você pode instanciar numa subclasse, certo? Se você disser que alguém recebe object, ele recebe objeto de qualquer classe. isso é muito legal. Qual a vantagem de que? Qual a vantagem de que? Por exemplo, você quer fazer um vetor que eu guardo objeto de qualquer classe, por exemplo. Um vector permite isso, por exemplo. Às vezes, você quer fazer uma coleção que você tem uma imagem, você tem um número, você tem uma string, você não quer. você tem que deixar o cara guardar o que ele fizer lá dentro. Aí você declara como object. Está certo? Mas, como são esses são os métodos que cada classe tem individual? É, é uma boa pergunta. Como é teu nome mesmo? Victor. Victor. É. A sua pergunta é muito boa. No fundo, esta foi a razão da invenção do generics. Né? A invenção do generics foi porque o que você tinha que fazer? você tinha que fazer cast. Certo? De uma certa maneira, por causa da metaclasse, você pode perguntar de que classe é um objeto. E, dependendo da classe, você pode fazer o que a gente chama, lembra do cast que eu falei? Você pode transformar aquele cara num objeto de uma certa classe e aí você vai usar os métodos daquela classe. Está certo? Mas não é, não é uma coisa assim, quer dizer, depende da filosofia. se a gente estiver falando de Java, não é uma coisa muito recomendável, porque o Java quer verificar tudo em tempo de compilação. E se você fizer desse jeito, você só consegue ver na hora da execução. Está certo? Mas tem linguagens como JavaScript que é de boa, entendeu? Na verdade, JavaScript, você nem declara o que você vai receber. Então, é como se tudo fosse objeto em JavaScript. e aí, quando você chama o método, ele vai lá ver se tem o método ou não. Ah, não tem. Aí ele dá um crash na execução. Esse trade-off entre verificar na compilação e verificar na execução é uma eterna discussão moderna das linguagens orientadas ao objeto. Está certo? É o que distingue as linguagens fortemente tipadas das que não são fortemente tipadas. Está certo? Por exemplo, o Java, ele é fortemente tipado. ele quer verificar o máximo possível na compilação. O C também, C++. Está certo? Por exemplo, se você pegar Python e JavaScript, o Python já é menos, já tem menos constraints de tipagem e o JavaScript é tudo de boa. Entendeu? Assim? Aí, os caras que advogam essa linha, eles dizem que é melhor você fazer rotinas de verificação e teste na hora da execução. Está certo? Fazer teste ao invés de ficar fazendo verificação de tipagem na compilação. aí são das filosofias de programação. Tá? Ok? Posso seguir adiante? A gente só está começando a viagem. Então, essa classe, ela também é objeto? Você quer saber se class também é instância de object? Não, se é herdeira. se ela é herdeira de object? Não sei. Eu não sei mesmo, mas vou verificar. Alguém já tinha me perguntado isso, eu não sei. Seria muito louco, né? Mas, é possível. É possível. Porque você quer saber se você recebeu uma coisa com object, o cara pode te passar uma class, né? Não sei. Eu não sei. Isso eu tenho que olhar. Gabriel sabe? Não sabe. Ela é uma classe. Na classe, na classe, na classe, é a mesma classe. É herdeira de objects, está falando. Então, class também é herdeira de objects. Então, class também é herdeira de objects. Isso deixa você bem louco, né? Na cabeça, assim, pirar o cabeção. Mas, você faz o seguinte, olha, depois da aula, você vai no bosque, lá, senta embaixo de uma árvore e fica olhando para o horizonte. Porque a vida é assim. Então, tudo bem até aí? Eu estou indo devagar, porque vocês estão vendo o que esse... Fala, Daniel. Por que não está bom? Então, não vai para frente enquanto você não processar. Porque esse assunto, ele é assim. Se você não entender, no começo, você vai se perder lá na frente. Porque aí, só está começando a brincadeira. Ó, é difícil, exemplos de metaclasse no mundo real. É difícil, certo? Quando eu ensino metaclasse, eu sempre tenho dificuldade de fazer isso. Mas, eu vou tentar dar uma... Eu vou tentar dar um exemplo de o que é uma metaclasse no mundo real, certo? Olha só. O que é uma classe? Uma classe é uma visão genérica de um conjunto de coisas, certo? Tudo bem? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que os seres vivos, eles são organizados em classes, não são? Por exemplo, o mamífero é uma classe, porque mamífero envolve todos os seres que são mamíferos, que dão de mamar para os filhotes, que não tem o que, blá, 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 aquela coisa toda, certo? Homo sapiens é uma classe, que envolve todos os seres humanos. Homo sapiens, sapiens, certo? Então, você vai entendendo o que? O que é uma classe? Ele é uma generalização de um conjunto de coisas. Então, imagina que na biologia eu tenho classes para organizar as coisas. Por exemplo, existe uma classe na biologia chamada species, espécie, não é? Então, a classe espécie define as espécies, tudo bem? Então, por exemplo, homo sapiens é uma espécie e, portanto, é uma instância da classe espécie, certo? Tudo bem? É, canis fidelis ou canis lupus é uma classe, portanto, é uma, é uma instância da classe espécie, tudo bem? Então, você está entendendo aí que existe uma classe chamada espécie e que as, os carinhas embaixo são instâncias dele, não é isso? Porém, porém, canis fidelis também é uma classe, porque as instâncias de canis fidelis são todos os cães que existem, certo? Então, se canis fidelis é uma classe que envolve todos os cães, certo? O que que é espécie? É uma metaclasse, cuja instância é a classe canis fidelis, cujas instâncias são os cachorros, certo? Então, a metaclasse é uma visão no nível abstrato da coisa. Esse conceito é usado para muitas coisas, na área de dados é muito usado para representação de conhecimento, várias coisas assim mais sofisticadas, aí você consegue fazer uns programas mais, entre aspas, sabidos, ou mais inteligentes, não é inteligente, porque inteligente é uma coisa meio, mas o programa ele consegue trabalhar melhor com as coisas quando ele consegue interpretar. Na programação, a gente usa o conceito de metaclasse para mexer no nosso próprio programa, certo? Quando você diz que a sua classe é uma instância de uma metaclasse, o que eu estou lhe dando? A possibilidade de mexer no seu próprio programa. Mexer significa ver ou alterar, certo? Tudo bem? Então, são dois passos. Um passo é você entender que toda classe que você criar é uma instância de uma metaclasse, que no Java ela se chama class, certo? É uma classe chamada class, certo? Então, ela é, no metamodelo, uma instância e no modelo ela é uma classe, tá? Aí eu disse, dentre essas classes existe uma classe especial chamada object. Ela, no metamodelo, é uma instância de class, por isso ela se chama object, mas no modelo ela é uma classe object, certo? E eu disse que todas as classes, você não declara isso, elas já são, na hora que você cria, todas as classes são herdeiras de object, todas. É isso que você tem que entender, entendeu até aí? Bom, mas tem mais. isso é muito legal, cara. É por isso que eu disse para vocês, depois vocês vão para o bosque, gente, fica lá, sabe, pensando na vida, a vida é assim mesmo, tá? Pode chorar, se quiser e tal. Mas assim, ó, a classe, ela agrega métodos e atributos, concorda? que no Java são chamados de fields, ok? Então, a classe, que é uma metaclasse, certo? Tem a agregação de objetos da classe method, que são metamétodos. Como assim metamétodos? O seu método é uma instância da classe method. Não é lindo isso? Isso é lindo. Isso é lindo. Field é uma classe que representa os atributos. O que significa que os atributos da sua classe são instâncias de field. São. Mas isso, olha, presta atenção, no metamodelo. Então, a gente está no metamodelo, certo? Quando a gente está no metamodelo, a gente vê assim, ó. Eu não fiz o desenho aí, mas o que acontece? Na hora que você cria uma classe, você está criando uma instância de class. Cada método que você define é uma instância de method. Cada atributo que você define é uma instância de field. E ele vai no metanível e vai estar assim. Aí você pode navegar. Oi? 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 Você tem que chamar o super e nem a verdade disso? Olha, tem. Quando você declara o método, às vezes ele existe por quê? Porque você é herdeiro de object. E object tem método já, certo? Então, esse método já existe porque você é herdeiro de object, tá certo? Isso é uma das coisas, tá? Agora, o que você falou do super? É. Não, na verdade, isso aqui é muito mais pra dizer que eu consigo fazer um programa que inspeciona o meu programa. Porque na hora que eu pego o meu programa e transformo no conjunto de classes e objetos, eu consigo mexer no meu programa do mesmo jeito que eu mexo em qualquer outro objeto. Certo? Entendeu? Eu pego meu programa e trabalho nele como se eu estivesse mexendo em um objeto qualquer. Então, o meu programa vira um objeto. Pra que serve isso? Todo mundo entendeu até aqui? A gente só está começando, gente. A brincadeira só está no começo. Eu podia um dia falar sobre meta, meta classe, mas eu não vou falar não. Porque senão... Né? Uma das razões pra que a gente usa isso é o que se chama reflexão. Que é o que vocês vão fazer no bosque hoje. Vocês vão sentar lá e vão refletir sobre a vida. Certo? Reflexão. É por isso que eu disse que isso dá um nó na cabeça. Não, mas o que é reflexão? Reflexão é uma técnica muito poderosa das linguagens modernas. Não só as orientadas a objetos, mas as orientadas a objetos modernas, a maioria delas ou todas elas têm. Certo? Qual a ideia da reflexão? A ideia da reflexão é o seguinte. Este é um programa. Certo? Tá. Só que este programa, ele quer ou ver ou alterar a si mesmo. Certo? Então, eu boto um espelho e refleto esse programa, faço uma reflexão desse programa numa estrutura de dados que me permite ver e manipular o meu próprio programa. Certo? Então, a ideia de reflexão é que eu sou capaz de ver a mim mesmo o programa e a parte de alteração não é obrigatória em reflexão. Mas é a mesma ideia do seguinte, você é uma pessoa, como é que você vê a si mesmo? Você precisa de um espelho, e você vê a si mesmo. Pois não, tudo bem, hoje como é que você está e tal. Então, programação é a mesma coisa. Tem como o programa ver a si mesmo? Tem. E essa técnica de permitir que você veja a si mesmo é uma reflexão. Certo? Eu reflito isso e aí eu consigo ou tratar a mim mesmo ou manipular a mim mesmo. Tá? Então, vamos agora ver isso by example. Certo? Então, lá no Java to Learn, no Java to Learn, isso já está lá no repositório, tem um exemplo aqui dentro de Java chamado reflexão. Certo? O que a gente vai fazer nesse exemplo da reflexão? A gente vai pegar a nossa tradicionalíssima classe Bastião, que todo mundo já conhece, aquela velha classe Bastião que vai perseguir vocês até o final do curso. Então, Bastião tem idade, estado e nome. Aqueles três atributos ali, lembram nisso? E Bastião tem um conjunto de métodos. Ele tem dois construtores, tem o método aparece, tem o método cresce, acorda, dorme, get idade, set idade, get estado, set estado, get nome, set nome. Tem esses métodos. Bom, só que agora eu quero fazer reflexão. Eu quero pegar o Bastião e eu quero olhar o Bastião. Certo? O programa. Eu quero, por exemplo, fazer o que eu pedi para vocês fazerem. Eu quero imprimir os atributos e os métodos de Bastião. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Bom, então esse programa, app Reflete, é um programa que faz isso. E para você entender como ele faz isso, você tem que entender de meta modelo, meta classe, tudo que eu acabei de mostrar. Certo? Então vamos lá. Primeiro, existe bastião.class. É assim que eu faço no Java? Como é que eu referencio a classe? Você bota o nome .class. Aí o Java entende que você está falando da classe. Certo? Você está querendo tratar a classe como se fosse uma instância. Tudo bem? Da meta classe. Ok? Então na hora que eu faço isso, que eu escrevo isso, eu já estou fazendo reflexão. Está certo? Bom, esta meta classe, o class, tem métodos. Certo? Por exemplo, existe um método chamado getCanonicalName. O getCanonicalName vai me retornar o nome da própria classe como uma string. Certo? Esse é um método que foi definido aonde? Na meta classe class. Certo? Como o bastião é uma instância da meta classe class, ele tem esse método. Mas não é o objeto da classe bastião que tem esse método. É a classe bastião que tem esse método. Viajou comigo? Porque a classe bastião é um objeto. Basta você pensar o seguinte, gente. eu fiz isso por uma questão didática, porque eu poderia colocar bastião.class aqui embaixo. Eu fiz isso por uma questão didática. Certo? Eu defini uma classe chamada classe bastião. Certo? A nova versão do Java pede para você usar o generics. Você poderia botar só class se você quisesse. Tá certo? Mas a nova versão recomenda que você... Aí usar o generics ainda fica mais viagem na monese ainda, né? Mas assim, ó. Eu estou dizendo que essa avaliada aceita instâncias de class, não é isso? E aí eu usei o generics para dizer que não é qualquer instância. É a instância bastião. Ficou meio ridículo, mas tudo bem. É isso. Eu poderia botar uma super classe também se eu quisesse. Aí eu peguei isso aqui como uma instância e já eu peguei nessa variável. Certo? Então, agora você pensa daqui para frente o seguinte. O que a variável classe bastião tem? Ele tem uma instância da meta classe class. Certo? Ele tem uma instância da meta classe class. Todos os métodos que eu vou chamar a partir de agora são métodos de class. Não são métodos de bastião. São métodos de class. Certo? Então, get canonical name faz o quê? Pega o nome da classe. Certo? Então, eu posso imprimir na tela o nome para aparecer o nome da classe. Certo? Hã? O que esse método está dentro da classe bastião e está na meta classe também? Não. Só está na meta classe. Ele não está na classe bastião. Olha, espera aí. É muito complicado você falar o que é estar na classe bastião. Certo? Porque, olha só, só para entender a sua pergunta, está certo? A classe bastião tem um método, por exemplo, get idade, por exemplo. Dorne, por exemplo. Esses são métodos da classe bastião. Certo? Você quer saber se get canonical name é um método como esses? Não. Mas nem na hora que você define o bastião contra o clés lá, nesse momento ele não acaba bastando os métodos com a base bastião? Não. Não. As duas coisas estão em níveis diferentes. Isso aqui está no modelo e o outro está no meta modelo. Então elas não são, não é como se eu tivesse a classe bastião com mais métodos. Não é isso. Está certo? Não é isso. Oi? Mas os métodos da meta classe não estão no método? Por exemplo, get canonical name? Não. Não estão no método. Porque o que está no método, certo? São os métodos da classe, não os da meta classe. É a mesma dúvida que ele teve. É a mesma dúvida. Certo? Certo? Mas se você... Se você fizesse isso com a própria classe, aí você quer saber, né? Sempre tem um cara que pergunta essas coisas. Eu acho que funciona. Aí ele vai conseguir... Aí o get canonical name vai ser ele mesmo. Aí vai ser que nem o seguinte. Você entrou naquelas lojas que tem um negócio de vestir que tem dois espelhos, certo? Aí vai, vai, vai até o infinito. Aí é nisso aí que você vai entrar, cara. Aí você vai precisar de uma reflexão mesmo. Você vai lá para o bosque e fica pensando. Tá? Mas eu acho que dá para fazer isso que você está pensando. Mas aí vamos devagar, tá? Vamos devagar. Tá? Até porque isso aí eu não sei se serve para alguma coisa, no fundo. É, só para você ver se você faz o negócio. É. Bom, todo mundo está me acompanhando aí? Bom, eu falei para vocês que a metaclasse agrega métodos e fios. Não falei? Tá. Então, aqui, olha. Isso aqui. E na época que eu falei para vocês de agregação, vocês devem lembrar que eu falei que a agregação pode ser representada de duas maneiras. Ou você faz assim, ou você diz que existe um atributo aqui que é do tipo método, é um vetor de método aqui, e um atributo que é um vetor de fio. Concorda comigo? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então, olha só. Eu estou dizendo methods, que é um vetor de métodos, certo? Aí eu vou pegar o objeto, que é o objeto da metaclasse, e dou get methods. Aí ele vai me retornar todos os métodos, um vetor com todos os métodos de bastião. Certo? Aí o que eu faço aqui? Eu faço um for e imprimo na tela, todos os métodos. É, na verdade, o get methods é porque existe um atributo method na classe bastião, que é um atributo privado, certo? Então, para ter acesso a esse atributo, eu dou um get methods, certo? Que ele me retorna aqui. O que é methods? É um vetor de métodos. Oi? Então, se executar métodos zero, eu vou estar executando o primeiro método de bastião. Você pode fazer isso, executar? Eu acho que... Eu acho que não pode. Eu nunca tentei. Você fica fazendo umas perguntas muito difíceis, por favor. Você pode, mas você tem que ter uma instância de bastião. Eu tenho que ter uma instância de bastião? É, deve ter um jeito meio doido aí de chamar ele com a instância de bastião. É que tem umas coisas que o Java não deixa fazer por questão de segurança, tá certo? Por exemplo, eu acho, não sei se a nova versão permite, mas eu acho que você não pode chegar aí e acrescentar um método. Atacar um método novo, certo? Pode ou não pode, não? Não pode. Eu lembro que eu tenho um colega meu que ele trabalhou com uma área que é muito interessante e que você injeta código. Então, você quer chegar na classe e você quer injetar código novo. isso em JavaScript e em Python é fácil, mas em Java é ruim, porque o Java não deixa. Aí ele teve que mexer na virtual machine. Ele mexeu na máquina virtual para destravar esse negócio para poder injetar método direto na classe. É, é uma área muito interessante, gente. Tem muita gente que faz muita coisa interessante com isso aí. Bom, então, gente, quando eu fiz isso aqui, eu dei esse for lente M++ e eu mandei imprimir, ele imprime o nome do método. Novamente, a classe method também tem seus métodos. Por exemplo, ah, eu quero saber quais são os parâmetros do método. Tem como saber? Tem. Certo? Aí você vai pegar o objeto da classe method que você tem, aí você vai ter lá um outro cara que vai te dizer quem são os parâmetros dele. Certo? E assim por diante. Então, no fundo, você consegue inspecionar o seu código inteiro. Inclusive, como vou mostrar, as anotações, os annotations. Tá? É dessa forma que a gente trabalha com as anotações, pra falar a verdade. É a mesma coisa com os atributos, tá vendo? Só que a gente chama de fields. Então, eu pego os atributos, faço um for, tá? Então, eu vou rodar esses caras, só pra vocês verem o que vai acontecer. bom, vamos ver o que ele trouxe aqui pra mim, tá certo? É... O nome da classe, ele pegou, como eu pedi o canonical name, ele pegou o nome inteiro junto com o caminho dos pacotes, certo? Eu acho que se você der get name, ele volta só o nome mesmo, tá certo? Aí, vocês vão ver que ele tem todos os métodos que eu defini diretamente em bastião e tem outros métodos aqui. Weight é qual... Por que tem três vezes o Weight? Hã? Não, ele pegou da superclasse, sim. O método Weight está aqui, sem eu ter definido, porque ele pegou da superclasse. Mas quem é a superclasse dele? Além do... Oi? Presidente do seu programa ele tem um... Object. A superclasse é Object. É só Object. Object. Eu não fiz bastião subclasse em ninguém. A superclasse é Object, certo? Então ele herdou o Weight de Object, tudo bem? Por que tem três métodos o Weight? É porque eles têm parâmetros diferentes, é uma sobrecarga. É que eu não imprimi os parâmetros, né? Eu teria que imprimir os parâmetros para diferenciar, tá certo? Então esses métodos que você está vendo aí, ó, toString, hasCode, getClass, notify, notify, e notifyAll são métodos são métodos de Object, ok? Atributos. Ô miserável, ele não está mostrando os atributos privados, não? não, ele só está mostrando a maioridade, que é público, que é um atributo estático. Ele não está mostrando os privados. Eu não lembrava que ele não mostrava, não, acho que isso é novidade, eu não sei se tem alguma forma de ver os privados mais, não sei, tá? Antigamente, eu acho que dava para ver, certo? Talvez hoje em dia por questões de, para melhorar a questão do encapsulamento, eles não mostrem, ou tem um método diferente para mostrar, eu não sei. Tem como você passar o seu nome para uma parte e ter que pegar a parte. Tem, tem, que foi o que eu pedi para vocês fazerem, né? É só você colocar o método class, recebendo um class. Oi? Vamos ver? Oi? Fala, Gabriel, você olhou aí? Se você usar outro método, ele vai pegar os privados. Ah, é o método que eu usei, foi? Qual é? Se eu usar get declare methods. Ah, no fields. Ele não pega os dois também, declare fields e declare methods. Ele não pega os da superclasse, mas pega todos os que você declarou no fields privados. Ah, entendi. Por exemplo, não ia aparecer os weights, mas ia aparecer o... É, ele pega só os que foram explicitamente declarados na subclasse. Get declared fields, por exemplo. Aí vai ter lá atributos declarados. vamos ver. Aí, agora sim. Aí ele mostra os privados também. Ah, método deve ser a mesma coisa, você quer que eu teste? Mas deve ser a mesma coisa. Né? Método deve ser o mesmo mecanismo. não é divertido isso? Bom, questão 2 agora para vocês fazerem. Eu quero que vocês escrevam aí quais vocês acham que são os usos, quais são os usos que vocês dariam para a reflexão. Tá? Que usos vocês dariam para a reflexão. então respondendo a questão que eu fiz. Como você sabe para que que serve reflexão? Eu vou mostrar um exemplo rápido. Eu apresentei para vocês componentes. Certo? E Java tem um padrão de componentes chamado componente leve. Do tipo componente leve. É uma forma de fazer componentes bem leve. então a ideia é que você possa fazer componentes de software reusáveis só que ele não tem a maioria ele não tem muitas das restrições que eu mostrei quando falei para vocês de componente. Em Java a ideia de componente se mistura com a ideia de classe. Então o componente Java se chama Java Beam e é um tipo especial de classe. O que vocês precisam fazer para criar um Java Beam em Java a maior parte do que vocês precisam vocês já fizeram. Então quais são as características? Eventos lembra que a gente falou de eventos? Um Java Beam consegue trabalhar com eventos. Propriedades é o Get e o Set Java Beam trabalha com isso. Introspecção é a reflexão é a capacidade de olhar para si mesmo. Customização e persistência. Persistência é serialização que a gente já viu. Então quando você reúne isso tudo você tem um Java Beam. O que que é? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando os atributos são privados você usa Get e Set. Lembram disso? Esse é um padrão que é definido pelo Java Beam. usando reflexão eu consigo saber quem são as propriedades que você quer expor. Certo? Quem são as propriedades que estão visíveis para fora? Eu consigo saber pelos métodos Get e Set. Tá? Então se você tem um Get usando reflexão se você tem um Get eu sei que você tem uma propriedade só de leitura. se você tem Get e um Set eu sei que você tem uma propriedade leitura e gravação. Tá certo? Quando a ferramenta consegue fazer isso automaticamente tem algumas ferramentas como NetBeans se houver tempo eu dou uma amostra para vocês que você consegue pegar um Java Beam bota na tela na ferramenta gráfica e ele abre uma aba mostrando quem são as propriedades. Aí você consegue alterar automaticamente os valores das propriedades e vai customizando o componente. Como é que ele faz isso? Usando reflexão. Ele pega a sua classe faz uma reflexão vê quem são as propriedades e mostra na ferramenta. Ele só mostra quem tem Get quem tem Set. Ponto. Certo? Então essa é uma é um dos usos da reflexão. Tá? Bom o outro uso não está aqui bom a parte de eventos lembra que eu mostrei que tem todo um padrão para você fazer evento em Java. Certo? O sistema de introspecção consegue entender esse padrão e consegue saber automaticamente quais são os eventos que o seu objeto gera e quais são os eventos que ele responde. Certo? Consegue saber automaticamente. Além disso um outro uso é serialização. Lembra que a gente aprendeu serialização aqui? e vocês lembram que basta dizer que o objeto é serializable que o sistema vai por introspecção vai lá dentro e serializa seu objeto. Como é que ele faz isso? Usando reflexão. Ele pega seu objeto olha quais são os atributos vê quais deles não estão declarados como transiente é isso? Transiente. Quais os que não estão declarados como transiente e esses vão ser serializados. reflexão. Outro uso de reflexão. Anotações. Lembra que eu falei para vocês de anotações? Lembra? Você pode anotar as coisas? Certo? Aquele arroba. O que que acontece? Quando você faz um annotation como esse essa anotação pode ficar acoplada está no seu código. Certo? Então do mesmo jeito que eu vejo os meus métodos eu posso pegar e perguntar mas qual é a anotação desse método? Certo? Então usando a anotação eu consigo analisar em tempo de execução os meus objetos. Certo? eu vou olhando eu vou olhando as anotações e vou olhando coisas a mais sobre aqueles métodos então eu consigo saber coisas a mais sobre a classe coisas a mais sobre o método interface atributo olhando as anotações dele em termos de execução fazendo reflexão. Tá certo? Alguém escreveu mais alguma coisa? sobre o que que eu posso fazer? Otimização Otimização como? Monitorar qual parte é lenta e qual parte é rápida é uma coisa interessante mas eu não sei eu não acho eu não tenho certeza tá? Mas eu não acho que reflexão seja suficiente. Reflexão pode ajudar mas não é suficiente. eu acho que tem algumas coisas algum nível de análise no código que só a reflexão não vai te dar. Eu acho que as ferramentas de profil que são as ferramentas que fazem isso que você está falando elas vão além disso elas devem mexer na virtual machine devem olhar o bytecode deve ser uma coisa mais feroz mas eu não tenho muita certeza. Você fala de reflexão você quer dizer só de olhar o próprio código ou de olhar o outro código? olhar o código pode ser meu pode ser do outro certo? É porque 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 que tanto faz? Porque na hora que eu estou olhando o código nós dois estamos rodando no mesmo espaço ali é como se fosse uma coisa só concorda? Oi? Oi? isso é ultra sofisticado não sei se dá pra fazer isso também é interessante mas aí também talvez como no caso dele vai além da reflexão aí além deve ir além porque é assim até daria com reflexão tá? mas eu vou te dizer mas eu vou te dizer é é complexo ó eu vou mostrar um exemplo interessante por alto tá? porque vocês vão ter essa aula completa em vídeo nas aulas complementares no site tá? então aqui é só pra mostrar um exemplo de aplicação de anotação certo? e reflexão ok? vocês vão ter um exemplo bem interessante quando vocês querem colocar classes e objetos objetos num banco de dados vocês querem chegar lá e querem fazer um banco de dados tá certo? existe um negócio chamado JPA deixa eu ver se tá aqui escrito ah tá lá em cima eu acho mais pra cima o JPA é uma API do Java chamada Java Persistent API deixa eu ver se eu tenho aqui o slide dela é uma forma do Java de pegar objetos e fazer persistência serialização como a gente aprendeu só que ao invés de ser no arquivo ou no XML você faz isso num banco de dados tá? então você pega os seus objetos e taca eles dentro de um banco de dados certo? eu não vou entrar nos detalhes tem uma aula sobre isso no site mas o que que é interessante aqui como é que você diz pro JPA o que é que você quer colocar no banco de dados usando a notação tá? então por exemplo você pega uma classe sua uma classe que você tem e que você quer jogar ela numa tabela tá? é isso que a gente faz em JPA a gente pega uma classe por exemplo e joga numa tabela do banco de dados certo? você quer que ele transforme essa classe numa tabela e vice-versa por exemplo certo? então você vai nessa classe e usa uma notação chamada entity você bota lá a notação entity tá? na classe vou mostrar aqui como é que é aqui em banco de dados se vocês quiserem tem a parte OO relacional que tem isso tá? então vamos imaginar a classe livro tá vendo que eu coloquei aqui uma notação entity certo? eu poderia não colocar esse name livro poderia não colocar porque é o mesmo nome do livro quando eu faço entity ele entende que eu quero pegar essa classe e transformar numa tabela certo? mas André como é que ele vai saber quais são as colunas da tabela ele usa a reflexão ele vai lá na classe abre a classe e vê quais são os atributos são esses daqui certo? usando reflexão ele já sabe quais são certo? e ele constrói o esquema da tabela ele mesmo constrói automaticamente olhando sua classe ele pega a classe e olha e constrói o esquema da tabela automaticamente certo? se você quiser você pode ajudar ele colocando anotações extra por exemplo você pode chegar aqui no método get e dizer qual é o nome da coluna que você quer se você não disser ele deduz aqui por exemplo a coluna vai ser ISBN mesmo tá? mas você pode dizer por exemplo qual é o tamanho da sua coluna na tabela do banco de dados eu estou dizendo que é tamanho 10 então ele só vai pegar 10 campos certo? eu estou dizendo que esse cara aqui é o que a gente chama de chave primária vai ser a chave de acesso na tabela tá? então eu posso ir colocando anotações como é que ele usa essas anotações? ele faz reflexão pega tudo isso e monta a sua tabela certo? como é que ele guarda objetos na tabela? como é que ele serializa os objetos? eu quero pegar um objeto e botar na tabela reflexão ele pega objetos faz reflexão no objeto olha o que tem dentro dele e guarda na tabela é basicamente isso que ele faz oi hã? uma chave? a chave pra você dizer quem é a chave você bota uma anotação id aquele cara que você disse que é id ele vai ser a chave porque em orientação objetiva a gente não tem o conceito de chave aí na hora de jogar na tabela você precisa criar uma chave aí você bota o id e transforma aquilo numa chave aí o bonito disso é que antigamente pra fazer isso que vocês estão vendo aqui porque eu dava aula disso antigamente eram páginas e páginas e páginas de código você tinha que fazer isso no braço não tinha negócio de anotar era no braço o cara era valente certo? tinha aqui o XML que você tinha que escrever uns mapeamentos era um negócio todo complicado era mesmo muito complicado eu levava um tempão pra ensinar isso hoje em dia você põe as anotações e tem um software que pega a sua classe lê ela e diz ah, isso aqui vai virar uma tabela isso aqui vai virar a coluna da tabela esse é a chave primária faz tudo por trás dos bastidores você não faz praticamente nada você só pega o objeto e diz guarda na tabela pronto aí ele vai pelas anotações e ele já sabe o que ele tem que fazer aí você lê lê na tabela ele faz o contrário quem quiser ver essa mágica assista o meu vídeo sobre isso que tá eu não sei se já botei mas acho que eu botei no site eu mostro como faz o mapeamento como cria a tabela eu mostro todo o processo funcionando tá certo? beleza? alguma dúvida? não? nenhuma dúvida? tudo claro? a gente vai passar por um segundo momento agora da aula deixa eu parar aqui o vídeo cadê o axis? o axis? axis? lá em cima esse aqui isso aqui é o seguinte você pode colocar as anotações do que ele vai persistir nos atributos ou nos métodos get certo? que são as propriedades é mais recomendado que você faça isso nos métodos get porque você não quebra o encapsulamento certo? aí quando você bota o access type property você tá dizendo eu não vou me basear nos atributos eu vou me basear nos métodos aí ele só persiste o que tem método get o que não tem método get mesmo que a propriedade existe se você não tem método get ele não persiste aí ele não quebra o encapsulamento você entendeu? o que que é quebrar o encapsulamento? é olhar os detalhes internos do objeto não é isso? se eu mudar a estrutura interna o sóster para de funcionar não é isso? então quando eu faço isso ele não consegue mexer na minha estrutura interna ele só pelos métodos então eu posso mudar a estrutura interna contanto que os métodos ficam os mesmos e ele continua funcionando é o encapsulamento é o princípio do encapsulamento só que pra serialização entendeu? mais alguma dúvida? não? não?